Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, aqui é a professora Raiane, professora de vocês de história, que alegria estar com vocês aqui novamente para mais um encontro, ainda que seja um encontro à distância, mas com certeza mais um encontro maravilhoso, onde vamos adquirir novos conhecimentos, vamos interagir, vamos fazer nossas atividades, vamos tirar nossas dúvidas, vamos aprender cada vez mais, tá bom? Então, vamos para a nossa quinta aula, quinta aula com as nossas turmas maravilhosas do sexto ano, e hoje, na nossa aula, iremos corrigir as atividades que eu solicitei que vocês fizessem nas nossas duas últimas aulas, tá bom? Podemos começar? Então, vamos fazer as nossas correções. Correção da atividade de história número 3, né, da aula 25 de junho, ou seja, a nossa penúltima aula, tá? Eu lembro que nessa aula, nós revisamos um pouco, né, o conteúdo que vocês viram na aula da TV, né, que eu tenho acompanhado a aula da TV, muito boa, muito interessante, e eu lembro que eu fiz uma breve revisão do que vocês viram na aula da TV e solicitei que vocês fizessem essa atividade, tá bom? Vamos corrigir? Tenho certeza que vocês não encontraram dificuldade. Primeira questão, letra A. Aliás, primeira questão, assinale com um X as alternativas verdadeiras. Letra A. Organizando-se de forma variada, percebemos que uma quantidade expressiva dos indígenas vivia em grandes cabanas chamadas de ocas. Claro que é verdadeiro, tenho certeza que você marcou um X. Porque, é claro, os indígenas, eles têm a cultura, né, diferente da nossa, a forma de viver diferente da nossa. E, sim, né, essas grandes cabanas são chamadas de ocas. Então, letra A. Organizando-se de forma variada, percebemos que uma quantidade expressiva dos indígenas vivia em grandes cabanas chamadas de ocas. Letra B. Nas ocas, temos a presença de várias famílias, integrantes de uma comunidade, vivendo de forma muito próxima, né? Nós sabemos que, assim, é a cultura, é a forma de viver dos indígenas. Então, com certeza, você marcou a letra B. C de caso. As habitações menores e com poucos integrantes eram mais comuns em comunidades menores. Verdadeiro. D de dado. De acordo com estudos atualizados, até a época da chegada dos portugueses, né, o Brasil contava com 1.400 povos indígenas. Em termos numéricos, essa variedade de povos abarcava uma população que oscilou entre a casa dos 3 a 5 milhões de habitantes. Verdadeiro. Letra E de escola. Com números tão significativos, percebemos o quão insignificante é a presença indígena em nossa história. Com certeza, essa alternativa está errada. Com certeza, você não marcou um X. E com certeza, você está observando que eu destaquei de vermelho a palavra insignificante. Porque o número de indígenas, da presença indígena na nossa história, de maneira alguma, é insignificante. Muito pelo contrário. Tem muita importância, né? A cultura deles. Eles foram os primeiros habitantes dessas terras, né? Que nós chamamos de Brasil, que é o nosso país. Então, a raiz da nossa cultura está neles. Então, de maneira alguma, é insignificante. Tá bom? Então, se você se confundiu, se confundiu e marcou a letra E, você vai apagar e vai observar que existe essa palavrinha aí, insignificante. Que torna a alternativa errada. Podemos continuar? Segunda questão. No Brasil, podem ser encontrados ao longo do litoral nordestino, né? Que é a região onde nos encontramos, onde o nosso Piauí está. Região do Nordeste. No Rio de Janeiro e em São Paulo e em outras partes do litoral gaúcho. Em outras partes da América também se noticia a existência deles. Em diversas partes da Cordilheira dos Andes, no litoral dos Estados Unidos, no Peru, no Chile. É onde encontramos outros vestígios desta importante população pré-histórica. Mais do que reportar um dado ao passado, a pesquisa sobre eles traça o surgimento e os deslocamentos humanos nas Américas. Estamos falando de... Letra A, Sambaquis. Letra B, Marajoaras. Eu tenho certeza absoluta que os meus alunos marcaram a letra A. Claro que está se referindo aos Sambaquis, né, gente? E lembrando que pré-história é o período que vai do surgimento do homem até o surgimento da escrita, tá bom? Só abrindo esse parêntese pra vocês. Podemos continuar? Terceira questão. Ainda sobre a nossa penúltima aula, que foi uma revisão da aula que vocês assistiram pela TV, tá bom? Terceira questão, eu coloquei o seguinte. Coloque V se for verdadeiro e F se for falso. As populações nativas do Brasil não têm um único costume, uma única língua, uma única forma de pensar. Isso é verdadeiro, tá, gente? Lembro que já comentei com vocês que os povos indígenas são muitos, né? Existem muitas comunidades indígenas. Não é porque é povo indígena que todos têm o mesmo modo de pensar, todos têm a mesma língua, todos têm o mesmo costume, a mesma religião. Então, não, de maneira alguma. Eles podem até ter muitas coisas em comum, mas não são todos iguais. Então, essa primeira alternativa você colocou V de verdadeiro. Atualmente, existem centenas de culturas, uma diferente da outra, claro, verdadeiro. Marajoaras desapareceram um pouco antes dos portugueses chegarem às Américas. As comunidades indígenas marajoaras desapareceram um pouco antes dos portugueses chegarem aqui nas Américas. É verdadeiro. Sambaqui é um tipo de sítio arqueológico. É verdadeiro. Você pode até voltar aqui na questão anterior, que no enunciado da questão, você relenda o enunciado da questão, você vê um pouco sobre isso. Marajoara é de cultura patriarcal. Isso tá falso. Observe que eu destaquei aí de vermelho a palavra patriarcal. Marajoara, gente, não é de cultura patriarcal, é de cultura matriarcal. É a figura da mulher liderando, é a figura da mulher, da mãe, né, indo à frente, liderando. Não é o pai, não é o homem, tá bom? Então, marajoara é de cultura patriarcal, falso. Está falso porque não é patriarcal, é matriarcal. Tá bom? Podemos continuar? Dizem que os marajoaras sumiram, misteriosamente, por volta de 1300, por brigas internas e ataques de outros povos. É verdadeiro. Ou seja, 1300, um pouquinho antes, né, da chegada dos portugueses, dos europeus, aqui nessas terras, né, aqui no nosso Brasil. De milhões de indígenas, hoje existem 460 mil nas aldeias do Brasil. Isso porque os massacres não são só da época da invasão portuguesa, eles continuam até hoje. Os indígenas continuam lutando pela demarcação das terras que são tiradas deles. Isso é verdadeiro, tá bom, gente? Isso é verdadeiro. Os massacres, a perseguição, o preconceito contra os indígenas, não acabou, né, acabou a colonização, o Brasil deixou de ser colônia, acabou tudo isso? Não, de maneira alguma. Ainda existe até hoje. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Os massacres são só da época da invasão portuguesa. Eles não continuam até hoje. Falso. Observe que eu destaquei de vermelho toda a parte que está falsa. Não são só da época da invasão portuguesa, mas continuam até hoje. Ah, agora vamos para a nossa próxima atividade, atividade número 4, a correção da atividade número 4, que foi a atividade que eu passei para vocês na nossa última aula, na nossa última quinta-feira, 2 de julho. Bem, eu lembro, tenho certeza que vocês lembram também, que na nossa última aula nós falamos um pouco sobre pandemia, né, o que é pandemia, se pandemia e endemia são a mesma coisa, né, se é a primeira vez que o mundo enfrenta uma pandemia, se já existiram outra pandemia, se já existiram outras pandemias, foi isso que a gente viu na última aula, né, sei que vocês lembram disso. E então eu passei essa atividade para vocês e agora nós iremos corrigir, ok? Podemos começar? Primeira questão, leia com atenção, assinale e venha, se for verdadeiro e eve, se for falso. Letra A, pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do mundo, de maneira simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo, havendo uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que em vários países e continentes, essa mesma doença está afetando a população, a qual está infectando-se por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. Isso é verdadeiro. Tenho certeza que vocês colocaram verde verdadeiro. Porque nós vimos que pandemia, gente, quando se fala em pandemia, não está se referindo a uma doença grave ou mesmo uma doença sem cura. Mas quando a gente diz pandemia, está se referindo ao seguinte, uma doença que está não somente num país, mas em vários outros países ou mesmo outros continentes e ao mesmo tempo, independente de ser uma doença grave ou não, tá bom? Então, por exemplo, uma doença que está aqui no Brasil, mas também está nos Estados Unidos, também está na China, está aqui na América, mas também está na Europa, também está na Ásia, também está na África e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Então, isso é pandemia. Então, a letra A, eu tenho certeza que vocês todos marcaram bem de verdadeiro. Letra B de bola. O termo pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo o fator geográfico determinante para essa classificação. Foi o que eu acabei de dizer, né? Que o termo pandemia não diz respeito à gravidade da doença, se a doença é grave ou não, se tem cura ou não. Mas, ao fator geográfico, a localização está em vários países ou mesmo em vários continentes ao mesmo tempo, ok? C de casa. Nem todas as doenças podem causar uma pandemia. Entretanto, algumas podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de milhares de pessoas. Claro, verdadeiro. Letra D, epidemia e pandemia são dois termos com o mesmo significado, que devem ser utilizados como sinônimos. Quer dizer, significa a mesma coisa. Verdadeiro ou falso? Claro que está falso, nós vimos isso na aula passada. Letra E. Perdão, pronto. Letra E. Pandemia tem conceito diferente de endemia e epidemia. Verdadeiro. Segunda questão. Leia com atenção, assinale um X nas alternativas verdadeiras. Letra A. Além da COVID-19, outra pandemia recente foi a gripe H1N1. Isso nós vimos na aula passada, que existiram várias outras pandemias, né? Fizemos uma comparação, uma breve reflexão e uma breve comparação com a COVID-19, né? Essa epidemia que o mundo todo está enfrentando hoje e outras pandemias que já existiram. Há muitos anos atrás, ou mesmo recentemente. Então, a letra A está dizendo o seguinte. Além da COVID-19, outra pandemia recente foi a gripe H1N1. Essa pandemia que ocorreu em 2009, levou várias pessoas à morte. Isso é verdadeiro. Em 1343, a peste bubônica foi a causa de outra pandemia, que assolou em sua totalidade os continentes asiático e europeu. Qual foi essa pandemia? A peste negra. Verdadeiro. Em 1918, a gripe espanhola, a que já é uma outra pandemia, causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando não só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado, como também jovens e adultos. Com possível origem nos Estados Unidos, essa enfermidade quase dizimou as populações indígenas e levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros. E isso é verdadeiro, tá? Lembrando que essa pandemia recebeu o nome de gripe espanhola, mas não surgiu na Espanha. Ela não veio da Espanha, tá bom? Ainda não se sabe a certo qual é a origem dela, acredita-se que nos Estados Unidos, mas não surgiu, não originou na Espanha. E outra observação que nós pudemos fazer aqui na letra C, é que nós vemos aqui a semelhança com a COVID-19. Porque essa gripe espanhola, ela afetou não só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado, mas também jovens, adultos, né? Então, a semelhança com a COVID-19. Desde o dado, em 1918, a gripe espanhola causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado. Isso aqui já torna essa alternativa falsa. Tá vendo que eu marquei de vermelho pra chamar sua atenção. Com possível origem nos Estados Unidos, essa enfermidade quase dizimou as populações indígenas e levou a óbito cerca de 5 mil brasileiros. Falso, foi bem mais que 5 mil brasileiros. Tá bom? Então, na letra D, com certeza você não marcou um X. Letra E. Mesmo com suas diferenças biológicas, sociais, temporais, geográficas, as pandemias costumam resguardar alguns pontos em comum. Como o caos social, as mudanças de comportamento e disseminação de informações falsas, né? Que são as chamadas fake news. Então, com certeza eu sei que o meu aluno, a minha aluna do sexto ano, assinalou a letra E. Porque é verdadeira. Ok, até aqui? Bem, até aqui nós corrigimos as atividades das nossas duas últimas aulas. Tá bom? Então, eu queria fazer aqui um breve comentário sobre a aula que vocês assistiram na última quinta-feira pela TV. Uma aula muito boa, muito interessante, tenho certeza que vocês todos assistiram. E eu observei, eu observei que o tema a ser tratado foi minorias, né? O que é que vocês entendem por minorias? Pra começar, o conceito de minoria diz respeito a uma parcela da população que se encontra de alguma maneira marginalizada, né? De alguma maneira excluída, né? E isso, quando se fala em minoria, a gente tem que lembrar disso, de exclusão, de viver à margem da sociedade, tá bom? E na nossa aula, na aula que vocês assistiram, na nossa maravilhosa aula de história pela TV, né? Eles trataram, os professores trataram dos indígenas, mais uma vez os indígenas, né? Minorias étnicas no Brasil. Então, os indígenas, os donos da terra que habitamos hoje, Os portugueses chegaram aqui e para explorar as riquezas da terra, Começaram um longo e intenso processo de dizimação das etnias indígenas. E hoje, os indígenas são minoria absoluta em números e também uma minoria social. Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos essa correção, né? Assim que vocês receberem a videoaula, vocês também receberão a atividade que vocês deverão realizar, tá bom? E terão, como sempre, até a segunda-feira para estarem entrando em contato comigo e me entregando a atividade, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. E é sempre um prazer muito grande para mim estar atendendo todos vocês. Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Ok? Beijinhos!